A Larissa saiu de São Paulo para passar as férias em um hotel fazenda e se encantou com o que encontrou por aqui. Na minha cidade de São Paulo, muita poluição, então eu queria vir aqui para aproveitar um pouco a natureza, conhecer muitos animais. E o que você gostou até agora aqui no hotel de conhecer? Que os cachorros ficam soltos, os animais, aí você pode fazer o que quiser, é muito legal isso. O contato com a natureza também agradou a pequena Lívia. Ah, foi a natureza, porque no lugar que eu moro não tem muita natureza, sabe? E aqui é muito legal por causa disso. A maioria dos visitantes que vêm a Poços de Caldas é paulista. Muitos aproveitam para se hospedar em hotéis fazenda e fugir do trânsito e a rotina que já estão acostumados. Além da tranquilidade e o contato com a natureza, o que chama a atenção são os animais. A galera vem muito para curtir esse espaço que a gente tem com a natureza aqui. Muitas pessoas falam sempre que geralmente não tem esse contato no dia a dia, principalmente com os animais que a gente tem aqui. As crianças falam muito que não tem realmente o contato. A gente deixa elas livres para conhecer, andar descalço na terra mesmo, sentir os animais, subir nos animais e ver como é que é. Acredito que é muito bom para as crianças e também para as pessoas mais velhas que nunca tiveram esse contato. É importantíssimo. A Fabiane foi uma das hóspedes que escolheu o destino justamente para fugir da vida corrida que leva no dia a dia. Olha, para começar a gente foge do trânsito, então fica aqui no lugar tranquilo, sem precisar do carro, então essa é a melhor parte. Então lá não tem essa parte do contato com os animais muito, então a gente prefere que eles tenham esse contato, que eles tenham esse contato com a terra principalmente, andar descalço, ficar mais livre, então essa parte é a parte boa. Ver os animais soltos e tão bem cuidados encantou a Marina, pois em Peruíbe, cidade natal dela, a situação é diferente. Não, eu não tinha visto em uma fazenda, mas eu tinha visto na rua com os cachorrinhos, bastante animais na rua, abandonados, mas aí eu sinto dó deles, eu tenho coragem, eu tenho vontade de levar eles para casa, mas não pode. O passeio a cavalo é um diferencial para a criançada. Eu já vi vaca, já vi pônei, já vi burro, galinha tem bastante, também eu vi o coelho lá atrás e pato. Fica até difícil escolher um animal preferido. Eu já tinha visto todos os meses, o que chamou mais atenção foi o boi. Por quê? Porque ele é todo roxo e ele é bonito. É diferente, porque ele é uma cidade. Ah, tem os animais que é diferente, né, mas eu já vi todos aqui. Tem também as plantas, tem as quadras aqui. Aí eu gostei bastante daqui mesmo. Foi muito legal. Ficou com medo? Um pouco. E quais outros animais que você já viu aqui no hotel? Coelho, galinha, já vi burro, porco, vaca, aí eu não sei se lembro mais. Cavalo, boi, porquinho da Índia, galinha, pintinho e muito mais. E tem algum que você gostou mais ou que ficou comendo? Nenhum. Eu gostei de todos. Eu gostei de todos.